Mano, você não vai acreditar, olha essa nuvem. Olha isso, olha onde que ela tá passando. Detalhe que eu peguei, eu fiz um vídeo dela do início até o final, quando ela tava longe. Aí ela passou aqui por cima da gente, aí veio tempestade de areia, veio um monte de coisa. E agora ela tá ficando pequena de novo, porque agora ela tá ficando mais longe da gente. Mas olha isso, parece que tipo, ela tá muito perto da gente essa nuvem.